Olá pessoal, agora nós estamos de volta então, aqui no segundo bloco, para falarmos o que tem trazido para a nossa cidade. A BQM, que está no 39º Campeonato Nacional, nesse momento de trabalho e conformação, tem feito uma parceria com a cidade de Avaré, uma parceria com as instituições da cidade de Avaré muito interessante. Além dessa parceria, os empregos diretos e indiretos que tem dado a nossa cidade. Fábio, quais as parcerias hoje que a BQM tem com a cidade de Avaré? A BQM tem aqui em Avaré alguns projetos, já em andamento e alguns outros projetos em estudo e fase inicial de implantação. Já acontecendo em Avaré, nós temos o Cavaleiro da Natureza, que é um projeto da BQM que, nos últimos dois eventos, que ocorreram em outubro e abril, que era a época de aula, levaram para o recinto para tomar conhecimento das provas, ter contato com os cavalos. Os alunos da rede pública? São, foram 600 alunos da rede pública das escolas de Avaré e região, que foram levados para o recinto para conhecerem e se envolverem. Tem o Calbós do Futuro, que é um outro projeto que a BQM envolve crianças para participarem de umas provas de laço a um cavalete e de tambor com cavalinho de pau. Coisa bem infantil, um negócio bem para a fase inicial das crianças, para estimular essas crianças a se tornarem um cavaleiro no futuro. Temos um projeto de ecoterapia nacional, muito interessante, e aqui em Avaré nós temos um projeto especial em parceria com a APAI, onde, inclusive, está sendo construída uma nova pista de ecoterapia para que esse projeto de a BQM e a APAI possam estar... Todos esses projetos custeados pela BQM. Todos projetos custeados pela BQM. Tem uma outra campanha que a BQM fez agora para esse nacional, foi a primeira vez que nós fizemos, a campanha do agasalho. Foi uma campanha em todas as redes de comunicação, meios de comunicação da BQM. A nossa TV Quardimilha, que passa no Canal Rural todos os sábados. E foi uma campanha de âmbito nacional, convidando e estimulando todos os 5 mil quartistas que vêm para Avaré a trazer agasalho para doar para a campanha do agasalho. Nós temos um treino para os praticantes de algumas modalidades que podem treinar um dia antes da sua competição e esse treino é pago. A BQM, nessa campanha, estimulou que esses treinadores, as pessoas que quisessem treinar, em vez de pagar, trouxessem um agasalho, que a gente ia cobrar um agasalho como ingresso do pagamento do treino para arrecadar mais agasalhos para a campanha do agasalho de Avaré. Daí, no final desse campeonato, vocês vão deixar todos esses agasalhos? Vai ser entregue à prefeitura para que a prefeitura destine isso da forma que ela achar melhor para as entidades carentes da cidade. E também agora, ontem teve uma reunião da diretoria da BQM, onde aprovou um outro projeto de incentivo e de ajuda à BOVA, que é uma entidade de combate ao câncer aqui da cidade. A BQM vai estar patrocinando a BOVA em um evento que ela está fazendo aqui na cidade. Isso é bom, porque a BOVA, além dela, lógico, ela é de Avaré, que é a Associação Beneficiência Oncológica de Avaré, que ela está linkada ao Hospital Amaral Carvalho de Jaú, não é? Ela faz um trabalho muito importante, não só no encaminhamento das pessoas que têm câncer, mas também o pós, com a família, e hoje a presidente dela é a Vânia, não é? Isso é muito importante. São coisas que, muitas vezes, as pessoas não estão vendo, não é? Eu acho importante fazer essa divulgação, porque não é só aquele evento que está acontecendo no Parque Fernando Cruz Pimentel, que a maioria das pessoas, os quartistas, são de fora. Não, deixa muitos dividendos para a cidade, não é? Hoje, você tem ideia de quantos empregos direto vocês estão dando lá? Cada evento nosso abre 500 empregos direto para as pessoas que vivem em Avaré. São 500 pessoas que a BQM contrata dos residentes em Avaré, fora o que a BQM traz, o efetivo dela. Mas o que é contratado aqui são 500 empregos direto. O pessoal que traz, o pessoal que vem, gasta na cidade, né? É restaurante, combustível, roupa, tudo. Segundo um estudo da Associação Comercial de Avaré, isso foi dito pelos dirigentes da Associação Comercial, até foi uma expressão que eu achei muito engraçada deles, que Avaré é a única cidade no Brasil que tem quatro natais. Porque cada evento da BQM proporciona para a economia de Avaré o que proporciona um natal para uma cidade comum. E segundo o estudo deles, cada evento nosso deixa na cidade mais de 5 milhões de reais. O nacional, que é o maior evento, esse, porque os três eventos nossos não são de tamanho idênticos. O nacional de julho é o maior deles, um pouco menor é o congresso, e o menor deles é o de outubro, que é a Copa dos Campeões de Porto Futuro. O nacional agora em julho, com o número de pessoas que vieram para cá, que estão participando, segundo os levantamentos, vão deixar 7 milhões em Avaré. Quantos dias de evento? São 8 dias de competições. Quase um milhão por dia? Quase um milhão por dia. Que indústria que deixa isso? Que evento que traz isso? Por isso a comparação muito interessante que Avaré tem quatro natais. Exatamente. E por que vocês trabalham, traz os eventos para Avaré? Por que vocês têm de 6 ou 7, que você disse, 3 são em Avaré? Um deles é no Rio Grande do Sul, outro é em Campo Grande, no Mato Grosso, e outros dois são no Nordeste, que são eventos de modalidades específicas. Mas eles não contemplam as 18 modalidades da BQM. O do Nordeste é específico de vaquejada, tem algumas provas de tambor, mas é o grande evento da vaquejada que a BQM faz. É o Campeonato Nacional, o Congresso e a Copa dos Campeões de vaquejada, específico para a vaquejada que ocorre lá. O de laço cumprido, que é outra modalidade que é praticada por gaúchos e matogrossenses, na sua maioria, existem paulistas também que praticam, mas na sua grande maioria é uma prova, uma modalidade específica do Brasil. Essas duas modalidades, vaquejada e laço cumprido, não existem em nenhuma outra parte do mundo, senão no Brasil. Perdão, a vaquejada existe na Colômbia, Venezuela, alguns países ali do Norte e da América do Sul também têm. Mas o laço cumprido é específico dos gaúchos. Então esse é feito isoladamente no Rio Grande do Sul e Mato Grosso. Agora, o evento da BQM que congrega todas as outras 18 modalidades, 17 modalidades, teria que ser num lugar central e num local, num estado de maior volume que é o estado de São Paulo. E a Valaré tem um dos melhores parques que o estado tem. Então, pela qualidade do parque, pela localização estratégica da cidade em relação ao estado, muito próximo da capital, facilidade de voos para todas as pessoas que vêm do Brasil, quase tudo pista dupla de lá aqui, só esse pedacinho da castelo aqui que não é. Então, isso dá uma facilidade muito grande para que a gente possa usar a Valaré. Acho que a logística e a qualidade do parque... Porque vocês investiram muito também no parque. A BQM cobriu algumas pistas, fez iluminação. A BQM investiu quase 5 milhões. Começou esse investimento há seis anos e meio atrás, na primeira gestão do presidente Paulo Fara. Ele fez duas gestões consecutivas. E nessas duas gestões dele, que foram feitos os grandes investimentos em Avaré, ele cobriu duas pistas, foi investido quase 5 ou 6 milhões naquele parque. E é uma coisa que fica, né? É uma coisa que ficou... Porque daí a cidade utiliza... Porque quando vocês não estão com um evento, é utilizado para outros eventos. É utilizado para eventos do Nelore, do Crioulo, do Apalooza. Isso é do parque, que é da comunidade de Avaré. Aquele parque, se eu não me engano, é da prefeitura. É da prefeitura. Se é da prefeitura, é do povo. É do povo. Como eu disse, é da comunidade de Avaré. Além disso, a BQM realiza, durante os eventos, leilões. Esses leilões, nesse evento, por exemplo, estão sendo realizados 10 leilões. E a expectativa é que esses 10 leilões, que ainda faltam, acho que, 4 leilões, só foram realizados 6 até a última noite. Esses 10 leilões devem ter um faturamento de entre 15 a 20 milhões de reais. Deve passar de 20 esse ano, se tudo ocorrer como a gente está imaginando e como ocorreu nos anos passados. E todos esses leilões que são feitos aqui, os promotores do leilão pagam 1% para o parque. Então, 1% de tudo que é comercializado e vendido nesse evento fica na cidade. E é até interessante que ontem à noite eu assisti parte de um leilão pela TV. E lá mais uma coisa que é levando Avaré para o mundo, não é? Levando Avaré para o mundo. Porque você vê lá, o leiloeiro lá, todo mundo. Estamos no recinto em Avaré, na tela da TV, Avaré. Tudo isso vai... Avaré, no meio equestre, eu te garanto que Avaré é a cidade mais conhecida do Brasil. Tudo isso só vem a ajudar, hein? Toda... Para você ter uma ideia do número da BQM, a BQM tem hoje 97 mil criadores de cavalo cadastrados. Imagina que, às vezes, um criador representa uma família. Sim. Então, imagina o universo que isso representa. Todas essas pessoas... Ela tem 24 mil sócios ativos e 97 mil criadores cadastrados. Todas essas pessoas vivem pensando com a expectativa de chegar o dia de vir para Avaré, para o Congresso Nacional, para o Campeonato Nacional e para a Copa dos Campeões. Então, esse número que você tem é a população de Avaré, não é? É bom. O Avaré é de 90 a 100 e, quando nós temos esses eventos ou a época do calor, por causa da represa, que você aumenta o número. Então, você tem, pensando em Avaré, não é? Pelo Brasil e pela América Latina, porque todo mundo vem nesses eventos, a população de Avaré, pensando Avaré. Pensando Avaré. E levando Avaré, não é? Porque se a pessoa vem até aqui, agora, a rede hoteleira nossa, ela é suficiente? Não, não é suficiente. A rede hoteleira de Avaré deve ter em torno de mil leitos e a BQM requer, os eventos da BQM requer de 3 a 4 mil leitos. Se você for no parque agora, você vai ver que cerca de 3 mil criadoras, pessoas, estão acampadas no parque. Eles, como já faz acho que seis ou sete anos que nós estamos vindo em Avaré e eles sabem da deficiência da rede hoteleira, se adaptaram, compraram trailers, montam barraco. Então, os caminhões vêm e se transformam em alojamentos e todo esse pessoal está acampado no parque, mas usa os supermercados de Avaré, os açougos de Avaré. É comum nos finais dos eventos, aqui, acabar a carne nos açougos de Avaré. Já houve evento que acabou-se o combustível do Bisungão e teve que rapidamente mobilizar caminhões para buscar mais combustível, que a demanda foi mais do que prevista, a prevista. Então, como eu te disse, todas essas pessoas vêm e vão comer, beber e gastar durante oito Nós estamos falando em mil leitos, mil leitos nos hotéis, porque muitas pessoas alugam as casas da represa também. Casas aqui da cidade, existem pessoas que, durante os eventos de Avaré, vão para casas de amigos, de parentes e alugam o aluguel de uma casa que, durante esse evento, chega a três, quatro mil reais por uma semana, oito dias. Então, na verdade, todo mundo ganha, não é? Todo mundo ganha. É um evento interessante. Agora, a crítica, há uma crítica feita desses animais aí, um maltrato dos animais, que nós vamos tratar no próximo bloco, porque, ah não, tem o problema da vaquejada, nós temos um projeto de lei hoje tratando desse assunto, temos a discussão no Supremo Tribunal Federal Federal. Você, que é do meio, que é o presidente da associação, eu queria que você passasse para nós a realidade, porque uma coisa é você ver o outro lado, daí quem está ouvindo vai falar, lógico que ele vai falar do lado dele. Não, mas ele não vai só falar, ele vai demonstrar o que realmente acontece e também vocês têm um acompanhamento dos veterinários, dos tecnistas, ok? No próximo bloco nós iremos falar desse assunto. Muito bem. Pessoal, aguarda aí que nós já voltaremos. Até a próxima.